Preciso me identificar e me reconhecer como homem negro, como homem negro de teatro e como um ser político também, porque de alguma forma a gente tá falando sobre isso aqui. O primeiro capuz na cabeça, o primeiro branco, o primeiro amigo escravizado. Nunca ouvem o último beijo, nem o último abraço. Pretinho mais que básico, Marco Antônio Fera, nossa cara preta em todo espaço, em todo lugar. No programa de hoje eu tô aqui na sede da Cia do Pássaro com os atores Alessandro Marba, Breno da Mata e a dramaturga Dione Carlos. E a gente veio aqui pra acompanhar a apresentação do espetáculo de Bacuacua. Você sabe quem foi Bacuacua? Vamos saber agora? Eu estou falando da África, senhores. Quem foi Bacuacua? Bacuacua foi um cidadão beninense. Ele foi escravizado, foi sequestrado na África, trazido pro Brasil. Ao contrário da maior parte dos escravos muçulmanos, ele foi levado pra Pernambuco, no lugar de ir pra Bahia. E lá em Pernambuco ele foi comprado por um padeiro. Depois ele foi pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, foi pros Estados Unidos, lá ele conseguiu ser liberto. E dos Estados Unidos ele foi pro Haiti, depois Canadá e por fim Inglaterra. E além disso ele conseguiu registrar a própria história. Então você tem um relato da escravidão em primeira pessoa. É algo único. Uma África de africanos, onde prósperos comerciantes sabem ler e escrever. E que também se chama Salvador, Recife, Rio de Janeiro. E onde há guerra que é santa, fez o que gente da graça de Deus vendesse gente. Essa África não está nos nossos livros de história. Essa não é uma história sobre deuses, heróis ou feitos fantásticos. Eu começo interpretando Bacuacua, só que a gente divide o personagem. O personagem vai passando em alguns momentos. E aí tem o narrador e o personagem, ele tá sempre presente na peça. O nosso grande sinônimo da peça, nós todos somos Bacuacua, né? Extraordinária, porque é a minha história. E eu não sou um herói. Mas poderia ser a história de tantos outros heróis que também não foram. Que essa história, realmente, ela chegou até nós hoje. A gente tá dando visibilidade a isso. Mas na verdade, pra falar de todos nós, negros, e que essas histórias, elas se encontram em algum lugar, sabe? Essa biografia, ela chega quando pra vocês? Pra se transformar em um espetáculo. Começaram a sair algumas notícias de que fariam a tradução dessa obra. E aí o Dalton achou muito interessante a coisa da primeira pessoa, de você ouvir um relato em primeira pessoa. E a gente vem trabalhando com essa coisa de dar voz. E eu acho que é o papel do teatro, dar voz a quem não tem voz. E não só historicamente, mas existencialmente, é uma obra essencial. Ainda ontem eu era olhos, ouvidos, boca de um rei. Ainda ontem eu era gente. A alforria num copo. Antes de ser um homem santo, serei um homem morto. Qual a sua origem afinal? De o Gu, África Central. Ah, você vem de lá. Conhece? A maioria vem de lá. A maioria dos réus? Vem de lá, pô, é descendente. A senhora é cega. Perguntarei mais uma vez, o senhor era escravo no navio? Lembrança. Não compreendo. O nome do navio, lembrança. O cabotão do navio diz que o senhor fazia parte da tripulação e que desertou. Isso é verdade? É a palavra dele contra mim. Uma mulher que trabalha no navio diz não ser escrava. Medo. Como? É o segundo nome de um escravo. E qual? O primeiro? É o nome do senhor. Jesus? Não. Do traficante de escravo. De quem compra o produto do traficante. E o nome do traficante? Este é uma marca. Vocês usam a realidade de vocês, porque vocês são dois atores negros, né? E a gente tem vários resquícios que ainda respingam na nossa contemporaneidade, na nossa vida hoje. Como que vocês trazem esse personagem impresso no trabalho de vocês aqui nesse espetáculo? Um dos grandes feitos desse trabalho foi a gente conhecer a vida do Bacuacua e eu conseguir traçar, além da minha identificação por ser um homem negro, o Bacuacua, eu fazer um paralelo com a minha vida. Então a minha história do Bacuacua, ela se mistura muito em vários pontos. Então dar vida a esse personagem é estar falando também de mim. Na manhã do dia seguinte, o homem abriu a porta e me bateu. Eu respondi... Jesus! Jesus! Para cada tapa. E voltei a dormir na cama naquela mesma noite. Na manhã do segundo dia, o homem abriu a porta e me colocou para fora de casa. Jesus! Eu era um homem livre. Sem trabalho. Sem fome. Eu era um homem livre. A partir do momento que a gente começou esse trabalho, essa elaboração do trabalho, muitas coisas começaram a cair ficha para mim que eu não identificava e não compreendia. Chega um ponto realmente do espetáculo que você não sabe mais o que é falado pelo Bacuaco, o que é falado por nós, porque realmente se torna a nossa voz em algum momento. Em suas palavras, ele diz que sonhava com um dia em que retornaria a sua terra natal para levar a palavra do evangelho divino aos seus compatriotas, incultos e amaldiçoados. E eu acho que esse espetáculo acaba se tornando necessário. E não é só para contar uma história extraordinária e muito rica. É falar sobre a gente e criar identificação e gerar reflexão a partir disso, sabe? Vocês apresentam para a escola. E como que é essa relação de vocês falarem de ex-escravizados, de trazer uma ancestralidade? Vários questionamentos surgiram durante a peça, a ponto de no final eles sentiram a necessidade de ter essa troca, essa conversa e voltaram e trouxeram outras questões com relação à temática da peça. Isso é muito enriquecedor, né? Eles olham e falam assim, poxa, essa história também poderia ser minha. Inclusive essa semana teve uma coisa muito interessante com o que vem um professor de história. Ele se sentiu muito representado porque era uma outra forma de ele poder falar de assuntos que o currículo mínimo não dá para ele. A história do negro e a história da África, ela é totalmente negada ou alijada do processo de construção escolar. E poder tocar nisso dessa forma para um professor de história foi maravilhoso. E ele poder abordar depois em sala de aula, levar isso para outros lugares, sabe? Então olha só, pretinho indica Bacuacua, espetáculo aqui no Anhangabaú. Gente, um beijo para vocês, pretinho mais que básico, nossa cara preta em todo espaço e em todo lugar. Valeu galera, até mais, tchau tchau. A gente espera vocês aqui, hein? A gente espera bem, a gente espera vocês aqui. Tô aqui com o Flávio Baurado. Ai gente do céu. Você me representa, eu te represento. Isso que eu acho que é importante, né? Nós somos mais fortes.